o salve salve rapaziada também não sendo mais um vídeo aqui no canal sejam bem-vindos e que tá chegando agora que não é inscrito se inscreve no canal já deixa o like no vídeo e bora para o vídeo rapaziada seguinte vídeo de hoje mano vou gravar para vocês aqui mano é mostrar uma dica hein mano ensinar vocês como é que faz mano fumezinha lanterna igual eu fiz no meu gol rapaziada vou mostrar para vocês aqui como é que fica fica top mano dá para vocês fazerem em qualquer carro a galera já viu no vídeo tá ligado o mesinho da hora rapaziada para vocês fazerem vários tipos mano primeira vez eu fiz só que nesse nesse daqui que ficou vermelho aqui ficou fumei também só que eu fiz muito escuro mano e daí eu acabei tirando e fiz nesse modelo que é tipo do gti né rapaziada ele é mais fumei isso aqui só que do gt eles têm as linhas em vermelho aqui tá ligado mas ficou top rapaziada ó o bagulho nem parece que foi feita tá muito da hora mano os dois lá mostrar para vocês ali qual que é os produtinhos que eu usei mano você está fazendo também rapaziada dando aquela diferenciada no lanterna da naveira mostrar para vocês ali mano o cabritão é sujo igual não sei o que bom rapaziada o produtinho que eu usei mano foi isso aqui mano o verniz automotivo mano qualquer verniz automotivo aí você pegar você consegue fazer beleza vai precisar de uma latinha mano você pegar aí fazer a mistura do produto e uma tinta mano só que esse daqui eu peguei uma tinta prata aqui mano porque acabou a tinta preta mano mas eu peguei só para demonstrar para vocês aqui tem que ser tinta poliéster mano que vai verniz tá ligado você aplica a tinta daí depois joga o verniz em cima tem que ser essa daqui mano aí como é que vocês vão fazer rapaziada vão pegar tipo uma latinha dessa vai abrir você vai pegar um pouco de verniz aqui vai o catalisador também rapaziada pegar o catalisador para vocês verem eu peguei o catalisador rapaziada o catalisadorzinho que é o endurecedor né do verniz né mano aí você vai fazer o que mano você vai pegar tipo mais ou menos tipo isso aqui rapaziada tantinho assim mano pedacinho assim de verniz com catalisador você vai fazer a mistura com um tantinho de verniz assim e mais um golinho só mano assim de catalisador mínima coisa tipo nossa bem pouquinho assim que você coloca um misturazinho para endurecer o verniz né para ele poder secar aí beleza você pegou e fez a mistura mano você vai pegar vai tonalizar o verniz com a tinta preta só que aqui é uma prata né mas só para mostrar vai pegar mano vai tonalizando mas bem pouquinho a tinta mano ele ficou um cinzinho assim e você já mistura bem mano e daí você faz o teste mano sei lá numa garrafa pet só para você ver a tonalidade lembrando que é aplicado com pistola rapaziada usei um compressor aqui qualquer compressorzinho que você estivesse consegue fazer beleza rapaziada aí você vai misturar os dois mano vai fazer a tonalidade e vai testar mano aí que que eu fiz ali mano depois de diluir tudo ele certinho no copinho ele tal você pega e vem dando as de mãos rapaziada beleza você vai dando a de mão ali aí você vai vendo mano aqui eu não lembro quantas de mão eu dei mano mas eu peguei e isolei né certinho você vai depois que você faz ele no verniz mano você vai vir e vai isolar aqui certinho tipo onde você vai fazer né eu isso eu leio aqui tudo em volta deixei só essa parte que eu fazer o fumezinho e aí depois você pega mano e joga o verniz fumei aqui tá ligado ele vai ficar um fumeizinho pode ver o bagulho fica top e também fumei mesmo rapaziada e aí você vem aplica o verniz fumeizinho aí se dá tipo umas dependendo você não pode deixar muito escuro verniz mano senão vai ficar muito escuro isso daqui mano essas partes aqui vai ficar muito preto você deixa tipo meio fraquinho assim mano você testa numa garrafa pet alguma outra peça para não usar a lanterna e vai dando as de mão tá ligado aí a hora que você achar que tá top mano beleza esse aqui nem parecia que escureceu mano mas depois que eu tirei o isolamento que daí você vê mesmo escureceu bem rapaziada aí depois que você faz isso aí tipo aqui ainda ele ficou uma marquinha do desnívelzinho do verniz ó da lanterna tá ligado porque foi jogado mais verniz aqui nessa parte só que daí depois você desisola tudo que você fizer o fumei mano você pega e taca uma mão de verniz transparente inteiro tá ligado o verniz puro aí fica top rapaziada a lanterna fica novinha de novo daí tipo depois dá uma lixadinha com uma lixa 1.500 2.000 aí e faz o polimento mano fica zero nunca mais sai fica top também até a opção do envelopamento né mano que você faz aquele você compra película para colocar né mas aí vai de cada um rapaziada mas ficou top só achar umas fotos ali eu coloco mano no vídeo aí de quando eu fiz elas tá ligado fiz nesse golfe meu aqui fiz no outro golfe do amigo meu só que daqui era ambar tá ligado laranjadinho mas fica top rapaziada ó bem acabadinho fica da hora mano e rapaziada esse vídeo de hoje mano mais uma dica para a galera que quer daquela mudada no visual do carro aí mano e é um negócio que não é difícil mano vamos falar de preços aqui mano não é nem todo mundo que tem né mano tinta e verniz aí mano mas eu sempre tenho né mano que a gente mexe com essas coisas aqui mas mano uma tinta preta mano se for comprar mano às vezes não compensa às vezes compensa sei lá mano você ir no lugar que o cara mexe com essas coisas e de funilaria e pintura e ver se o cara não arruma um golinho de tinta ou até mesmo se o cara for fazer mano mas a base do valor desse daqui mano sai uns uns 40p eu acho esse verniz aqui a tinta sai mais ou menos uns 30 40 reais também beleza rapaziada esse daí é o valorzinho ali de cada produto ali mano mas como eu falei não compensa se comprar um verniz inteiro desse daqui nenhuma tinta pra você fazer só aquele fumezinho ali mano porque a mínima coisa que você vai gastar mano é bom se você tiver um compressorzinho em casa alguma coisa você conseguir um pouquinho de produto com os caras aí mano que mexe ou comprar dele sei lá mano e fazer mano mas dá pra fazer em casa beleza rapaziada fica top mano o serviço ali fica da hora mano beleza rapaziada também foi o videozinho de hoje trazendo mais umas informações pra vocês mais uma dica aí mano pra deixar caranga daquele tipo beleza rapaziada você gostou desse vídeo você curtiu o fumezinho de lanterna ou golzão mano deixa o like no vídeo aí se inscreve no canal se não é inscrito e é nóis rapaziada tamo junto até o próximo vídeo falou e fez tchau tchau tchau